Não vou só pra tu ver o nível, você tá falando que o pesado é piada do pombo, eu lembro que a Sassá, ela fez uma publi de um vibrador, que o formato era uma pata de gatinho, era uma pata de gatinho que vibrava, e ela foi cancelada, falando que era zoofilia e os caralho, que ela tava associando pata de gato a um bagulho sexual e os caralho, que isso era nojento, como que os caras não vão te cancelar não? Se reclamar, enfio logo cinco patas de gato na minha bunda, quero ver quem vai falar alguma coisa, a bunda é minha, faço o que eu quero, ninguém vai me cancelar, vocês não viram isso, cara, olha só, a Sassá foi cancelada, a Sassá foi cancelada, por causa disso, porque a comunidade dela, é o que ela criou, o público dela é isso, mano, o pessoal que segue ela, querendo ou não, era aquele nerd estranho, os caras que me assistiram é só bandido, ah é, é verdade, mas não é só seu público que vai estar assistindo, pô.